Olha, o Procon Anápolis realiza o quarto feirão de renegociação de dívidas. A Lorena Gomes é ao vivo com a gente agora para contar como está acontecendo. Lorena, que tem desconto, né, de até 90%, é isso? Em multa, juros? Isso mesmo, Manuela. E é isso que faz a vantagem aí desse quarto feirão de renegociação de dívidas do Procon aqui em Anápolis. Porque se você for procurar em um outro momento, talvez você não consiga esse desconto grande nessas multas e nesses juros. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Wilson Velasco, ele é diretor do Procon aqui em Anápolis. Wilson, bom dia, obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Esse feirão já começa hoje, segue até o dia 14 de abril. Como é que vai funcionar? Quem está assistindo agora, tem alguma dívida e quer saber como negociar, como é que ela deve fazer? Bom dia. Realmente, o feirão se inicia hoje a partir das 9 da manhã. Nós ficaremos nos próximos 30 dias à disposição do consumidor Anapolino, que tem dívidas aqui com o comércio local, varejista da cidade de Anápolis. Ele pode procurar o órgão, o atendimento vai ser feito presencialmente aqui na sede do Procon Anápolis, na Avenida Belo Horizonte. E nós teremos aqui a nossa equipe pronta para fazer essas renegociações. Nessa semana, nós temos ainda a van da Enel, a antiga Enel, atual Equatorial, que vai estar na Praça Americana do Brasil. E a van do Procon também estará lá essa semana. Então, na primeira semana, agora de 13 a 19, o consumidor tem a opção de buscar tanto a sede do Procon, como ali no centro da cidade, na Praça Americana do Brasil, a van do Procon, para fazer ali a sua reclamação, a tratativa e a sua renegociação de débito. Wilson, sobre essa história da Equatorial, é importante a gente falar aqui que tem muita gente que tem ainda dívida com a Enel, né? Pode, então, entrar nessa negociação com a Equatorial? Vai ser de dívida antiga? Sim, a renegociação, ela engloba os débitos com a concessionária de serviço elétrico, energético, né? Então, se as dívidas são com a antiga Enel, elas entram em renegociação. A Equatorial, quando assumiu a gestão, ela assumiu também o passivo da antiga empresa Enel. Então, o consumidor que tem qualquer tipo de débito ou restrição com a empresa Enel, ele pode nos procurar, porque a empresa Equatorial estará com a sua van lotada lá na Praça Americana do Brasil, onde essas renegociações serão feitas. E é importante frisar que elas vão acontecer na primeira semana do feirão, que tem 30 dias de duração. Então, você que tem débitos com a Equatorial, com a Enel, procure o PROCON nessa primeira semana de 13 a 19. Agora, é bom lembrar também, Manuela, que são 25 empresas e aí a gente encontra várias, não só a Equatorial, mas tem também bancos, colégios, universidades, tudo isso é muito importante, né? São várias empresas aí que estão envolvidas nesse feirão. Sim, nós temos aí o segmento de educação, de serviços, né? Os bancos públicos, bancos privados, bancos cooperados, planos de saúde. Nós temos as operadoras de telefonia, de internet, ou seja, de forma geral, o feirão busca atingir todos os segmentos das prestações de serviço que o consumidor normalmente contrata e que pode estar em algum tipo de débito. Para que a gente possa trabalhar com a renegociação, trazendo a você, consumidor, praticidade e economicidade. Agora, a gente fala aí nas empresas e se por acaso tem alguma empresa que eu estou com um débito, mas ela não está ali na lista do feirão, posso procurar o PROCON mesmo assim? Não impede a busca do consumidor para essas situações, porque o PROCON já de forma corriqueira faz esse atendimento. Ótima oportunidade para quem está em casa e quer fazer essa renegociação, retirando bastante aí as multas e os juros. Manuela. Obrigada, Lorena, pelas informações. Grande oportunidade, então, para as pessoas que precisam, né? Que estão ali com alguma pendência.